E aí galera beleza como vocês estão seus loucos na cabeça vocês estão de boa eu tô de boa mano seguinte galera tamo junto aí para mais um vídeo e hoje eu vou fazer o seguinte tem muita gente me pedindo muita gente mesmo para dar continuidade ao vídeo do desafio da xj6 e cg125 e galera como eu vejo que toda vez que eu faço esse vídeo é quase uma disputa entre as duas motos o vídeo de hoje vai ser moto de rico versus moto de pobre a today é a moto de pobre e a xj6 é a moto de rico tá bom que a xj não é aquelas moto de rico né mano mas é o que eu tenho então e galera é o seguinte mano eu não tô fazendo nada aqui agora eu tô em casa tô à toa tá ligado e como eu moro perto do aeroporto de Londrina lá tem uma pracinha que bastante menina caminha por lá e eu vou pegar mano e vou na captura tá ligado eu vou sair de today aqui agora mano é quatro horas da tarde agora eu vou sair de today com esse capacete aqui no braço porque vai que eu arrumo alguma coisa né mano e vamos ver o que que a gente encontra por lá beleza galera só lembrando se você gosta desse tipo de vídeo mano se inscreve no canal e deixa o like mas arrebenta o like aí do vídeo galera e mano vamos que vamos tá ligado Deus no comando é nóis seguinte rapaziada tô rodeando aqui o aeroporto mano pra ver se eu acho alguma mina aqui pra me pedir o telefone pra sei lá meter o louco igual vocês gostam tá ligado só que tá foda mano porque tá vazio aqui parece o negócio e eu já deu umas volta aqui ó e eu já deu umas voltas aqui uns par de vez não acho nada continuar procurando mano persistência é o segredo falando em persistência acabei de avistar uma novinha que combina com pedir o número ai meu deus será que vai dar certo isso aí olha ali sozinha será que a buzina dá tudo olha tá falhando a buzina ai meu deus oi moça tudo bom bom o moço eu mudei aqui pra londrina tem pouquinho tempo eu tô morando aqui perto e eu não conheço nada aqui se eu não podia passar seu telefone pra gente marcar de fazer alguma coisa sei lá você poderia me mostrar o que tem pra fazer por aqui não moço eu tenho namorado você tem namorado mas essa aliança ai é daquelas de chiclete ah vai tomar tudo curto pra gente aqui se tiver de jeito ai com essa motinha tá gente alguém ué mas o que que tem a ver com essa motinha aqui vai se fuder o louco que educação é essa em mas beleza então né se eu não quer andar de você não quer andar de today saiba que essa moto aqui ela é uma moto muito boa ela não tá nem ligando ah não tem que ligar a chave mas beleza então né carai tio mais uma vez derrotado de today mano toda vez dá merda essa today tio pessoal vou aproveitar aqui essa mina tá andando aqui e vou correr em casa pra buscar a xj trocar de camiseta ai carai trocar de camiseta e voltar aqui mano vai ter que ser muito rápido senão não vai dar tempo já eu volto rapaziada galera acabei de chegar aqui em casa mano vou ser bem rápido vou trocar de camiseta e voltar lá senão eu não vou conseguir chegar a tempo beleza galera prontinho mano já coloquei essa camiseta verde aqui e mano vamos pro ataque vamos voltar lá naquele aeroporto mano e eu vou correr porque senão não vai dar tempo de encontrar a mina ainda mano então eu fui galera rapaziada tô aqui no aeroporto de novo tijota passei já dei umas duas voltas e não acho aquela mina mano sinceramente tô quase desistindo isso aqui é foda mano no igapó é bom que no igapó dá tempo tá ligado porque lá sempre tem alguém junto comigo no vídeo mano sem nem sinal dela e aqui eu tô sozinho mano e esse capacete aqui na fissura pra ver se não arrasta alguma coisa e nada mano cadê sumiu do mapa tio ou é vazar né não acha essa porra nossa ela tá no meio da molecadinha tio deixa eu só uma vez aí os moleque olhando pra xijota os caras ficam bolados com o bagulho oi moça tudo bom você tá indo aonde? pra casa você tá indo embora? não é? como que é seu nome? juliana juliana prazer mike deixa eu te perguntar você é solteira? não você é solteira? você não tem namorado? não mas e essa aliança aí? é de namoro ou não? não sua mãe te deu? você não queria passar seu telefone pra mim pra não marcar de dar uma volta sei lá fazer alguma coisa você passa o telefone pra mim? não deixa eu só encostar a moto aqui pra mim anotar então tá difícil sair aqui ó anota aí pra mim escreve aí seu telefone juliana? eu quantos anos você tem? 19 19 anos? você parece ser tão novinha você é solteira mesmo? você é pecado você é bonita desse jeito solteira obrigada o que que tem pra fazer aqui perto? não tem nada? eu não conheço nada aqui eu era lá de São Paulo aqui não tem muita coisa não é? você não quer dar uma volta comigo? eu tô com esse capacete sobrando aqui eu saí de casa hoje meu eu falei meu esse capacete vai servir pra alguma coisa e eu acho que eu já até descobri é pra você esse capacete você não quer dar uma volta comigo? sei lá né conhece aí a região? vai demorar muito? ah não sei se vai demorar eu acho que não né ou sim não sei depende do que você quiser fazer pode ser pode ser? pode você já andou de XJ antes? não você tem medo? não vou é de 200 não passa prometo segura hein moço ai 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 deixa eu ver o suar você não você não tem medo de andar sozinho assim? os outros não te enchem o saco na rua? é isso mas alguém chega e para assim? pede seu telefone do nada? chama pra sair? não? você é corajosa né? de confiar em mim assim pra sair de moto comigo assim do nada é mas por que que você confiou? parece que eu sou confiável ah eu sou confiável? parece ah então esse é bom segura então na minha o que você estava fazendo pra esses lados aqui? você estava caminhando? eu tinha isso na minha amiga você foi na sua amiga? o que que tem aqui pra baixo aqui? não sei né? vamos descobrir por que que você está me beliscando? está andando de boa? não está você está com medo moça? agora eu estou agora você está? não estou com medo nossa aqui parece que esse é um lugar bem afastado deixa eu te falar uma coisa ninguém chegou e te pediu o telefone ali seu hoje ali na hora que você estava no aeroporto? eu não tenho a galinha aqui oi? é a galinha ali a galinha? então por que eu lembro que que eu cheguei você ali agora há pouco você lembra de mim? não você não lembra? você não lembra? eu cheguei com a motinha com a motinha preta você não lembra? então né então eu acho que o certo é você devolver meu capacete devolve aqui fazendo favor dá aqui seu capacete dá aqui seu capacete e você fica aí com esses cachorros aí no meio desse nada aí é? você está achando que só porque você é gostosinha você acha que você é alguém? parece que o jogo virou né? deu ruim deu ruim pra mina, cuzão aí rapaziada você me mandou deixar a mina no meio do nada? deixei mano nossa isso vai dar merda hein mano não vou voltar tio não vou voltar até terminar esse vídeo e brau é galera vocês viram aí mano acabei de chegar aqui em casa e tio não voltei lá mano não voltei tá ligado? porque o Márcio mano o Márcio inscrito nosso tinha desafiado a gente a fazer isso lá no Facebook que era deixar a mina no meio do nada e eu acabei lembrando no meio do vídeo beleza? e mano não esquece de me seguir no meu Snapchat e no meu Instagram que tá aparecendo aqui na tela beleza? se inscreve no meu canal acessa os últimos vídeos que a gente postou e até a próxima hein galera valeu fui!